Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos gravar um make-up challenge! Sim! Vamos gravar um desafio de maquilhagem e vamos usar esta fitinha aqui. Em que é que consiste o nosso desafio de maquilhagem? Nós vamos tapar os olhos uma a outra, neste caso por ordem. Eu vou tapar, por exemplo, os olhos à Vanessa e ela vai maquilhar e depois fazemos ao contrário. Quem perder, ou neste caso, quem tiver a pior maquilhagem, vocês é que depois vão nos dizer quem é que tem a pior maquilhagem nos comentários. Deixe-maquilha! Nós as duas! Vai ser muito engraçado. Então bora lá começar e vestir a nossa fitinha! Queres fazer pedra para pãesoura? Sim, pode ser. Ah, ok. Paderosa! Será que? Aqui, aqui, senão eles vão vir. Pera, mas vem antes! Foda-se! À terceira, à terceira! Saca! Não conseguimos decidir, portanto... Não, começa tu! Ok, mas... Então dá-me essa fita. Para quê? Pronto, tá bom. Eu tu é que me vais maquilhar a minha, não sou a tua maquilhagem? Pois é! Sim! Vou fazer outra fitinha! Cara... Deixe-me ajeitar, porque eu não quero pintar o cabelo. Tu tens-me a ao menos dar as coisas, que eu não sei o que é que vou pegar-te. Ok, ok, ok. Eu vou-me virar... Para mim? Exatamente. Eu tenho medo! Deixe-me a palpar a minha cara, ver o que é que está e pôr... Deixe-me a palpar a minha cara, ver o que é que está e pincel para sombras, ajuda-me. Está aqui. Está? Sombras, está aqui. Queres-te diga a cor, como é que elas são? Não, não, a cor não precisas, qualquer uma... Não apareceu os olhos, né? Eu sou fechadinhos. Vamos à parte mais complicada, hein, Helena? Está bom! Até que é assim! Eu só te imagino, Helena, tu és parte mais rica! Não, tu não imaginas onde é que pintaste a minha frente! Caramba! Estou a fazer uma ideia, né? Rima ou o batão? Rima! Batão! Algum que tu odiaste foi bege! É este? É, é, força! Onde estás a imaginar? Eu não estou a imaginar e vou pôr este batão da Vanessa, mas pronto! Tem a vez que não vou sentar! Tens a impressão de que estás com a mão nos meus lábios e estás lupa no queixo! Sério! Espera, calma, te vou tentar mais uma vez! Não sei o que é que eu estou a ganhar! Eu vou ser sincera, eu tenho metade do lábio pintado e eu tenho metade do lábio pintado! Ok! Tchau, cá! Acho que já estou a ganhar! Espera, não, faltou o blush! Pronto, eu ponho-te lá no blush! No castanho, já! O castanho! Tá! Então não tens a noção de como é que eu estou a esperar! Ok, pronto, já está pronto! Posso? Podes! 3, 2, 1... Agora é que eu fiz! Tens a noção disso! Mas está! Olha, até não dás assim, dá mal! Não limpa! Tá, não dá assim mal o todo! Mas vamos comparar depois de no fim! E aí, vamos! Que lhe! É bem! Ok! Tchau! Não tem nada! É isso que eu estou a ganhar! Você está meando? Sim! Eu acho que eu ia fazer a mesma coisa. Agora venho, agora, eyeliner. É que os meus alunos já pagam isto muito bem, sabes? Ok, então, eu coloquei a liner e já está com o tampinho a ver. Tens a noção que eu insisto, pintei. Então, fizeste. Eu tenho o batom, vá, o batom está bonzito até, não sei isto muito por fora. O eyeliner tens este aqui que fizeste tipo o efeito Cleópatra, que é o que é o eyeliner em baixo. E este aqui, vá, este aqui ainda foi... é... Gosto de ter sombra debaixo do olho, parece que vai um soco. É a nova moda, percebem? Tu tens dois eyeliners num olho. E tens batom à moda, beijei um galho. Eu tenho, deixa ver, a nível sombras, eu acho que está bom. A Vanessa, com os olhos vendados, está assim tão mal como o meu. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu acho que cada uma perdeu, portanto temos que tirar uma a outra. Ah, pá, o meu eyeliner daqui parece melhorzinho. Comprado com todos os que fiz. E aí desse olho, dá assim mal de todo. Nós agora vamos passear assim, não é, percebem? Obviamente. Nós vamos meter nova moda aqui. Uma coisa é certa, quem não sabe maquilhar esta maquilhagem toda a gente sabe fazer. Acho que vai andar toda a gente bem maquilhada. Muito fashion. Vamos lançar nova moda. Maquilhagem de olhos vendados. Olha a base. Que tu me sujaste. Tu tinhas tipo, olha, tu cagaste a base toda no texto aqui e eu estava assim com o meu outro deste aqui, tipo, vamos a limpar mesmo, limpar a minha... Ó, ó, olha aqui. Espera aí, não falaste, a tua base ficou muito bem espalhada. A tua também, então você ia falar para quê? Vamos espalhar base, isso nós sabemos. O resto... O resto não. Exato. Tem muito que se lhe... Esqueçam menos de pôr a corretora de olheiras. Corretora de olheiras. Já lá. Eu espero bem que vocês tenham gostado deste challenge. Foi... Eu achei super divertido. Pelo menos. E... E pronto, espero bem que vocês querem ver mais coisas assim insultidas da minha parte. Então é isso. Digam lá, quem é que está pior? Come on. Eu quero saber, eu quero saber quem de nós está pior. Tens a noção que eu fiquei com duas esperanças. Tá, tens a noção que eu fiquei com um soco no olho. Tens a noção que eu estou assim, está aqui. Música Tens mais o melhor aspecto que eu, sei mais o que é que eu falo. Fico terrível. Fico muito feio. Não fica assim tão terrível. Eu gosto. Parece uma menina, tu parece uma mulher. Isso é diferente. Até na lábia, eu vou parecer uma menina. Eu vou mais desenvolvida que eu. Eu tenho gostado de fazer um vídeo na Sneaky Challenge. E eu vou fazer com uma menina. Porque eu sou uma menina que eu vou fazer com o René Cici. Um beijinho. Até o próximo vídeo. Obrigada.